Sabe qual que é a ideia mesmo, Zé? É você arrumar uma mulher que tem logo uns 5 fi Aí o que você faz, mano? Você pega os moleque e bota eles tudo pra jogar a mira, mano E é isso, véi? É investimento, véi Caralho, véi Já como? Faz uma escolinha de mira, mano Pessoal sua Aí você fala com o menor assim, pô, então o bagulho é o seguinte Você vai jogar aí pra mim aí 8 horas Eu vou te dar um danone, mano E já era, véi Tá suave, pô Dá um dinheiro pro moleque comprar um picolé, pô E o menor vai ficar felizão, mano O menor vai ficar felizão, pô Papai me deu dinheirinho pra comprar um picolé E o moleque tá aqui e fala, mano Ó, você tem uma meta pra você bater, hein Eu quero level, pá, level 94 hoje, hein Tá ligado, filho É um corno do caralho mesmo Não, é visão, mano, é visão Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos Tem aqui Reidoscoins.com.br E aí E aí